Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aquele momento em que podemos estar juntos podendo falar sobre temas relevantes para o nosso dia a dia sobre temas da nossa atualidade que nos ajudam a refletir sobre o mundo e quem sabe poder participar da melhoria dele não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela companhia de cada um de vocês aqui no Cabeça Pra Cima em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão e o meu registro diário de gratidão a você querido semeador de Boas Novas que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana muitíssimo obrigada pela sua oração, pela sua contribuição não importa o valor com que você contribui o que vem do teu coração é que faz diferença porque um valor muito pequeno nas mãos do Senhor ele se torna abundante porque quando ele é dado com amor quando ele é dado com propósito o Senhor recebe e faz toda a diferença muitíssimo obrigada de verdade suas orações são fundamentais para que nós possamos estar aqui abençoando vidas abençoando pessoas levando o amor de Jesus a todo mundo como ele mesmo nos ordenou hoje a gente vai aqui no Cabeça Pra Cima falar sobre um tema que é um tema muito especial nós vamos conversar sobre refugiados segundo a ONU esse assunto de refugiados é atualmente uma das maiores crises humanitárias de todo o século algo com que a gente tem que se preocupar sim e prestar atenção refugiados na verdade são um tipo de imigrantes imigrantes de pessoas que saem das suas terras e elas vão para outros países em situações absolutamente adversas às vezes fugindo da sua terra mesmo e sem possibilidade de volta e eles saem por conta de guerras ou por conta de perseguições ainda bem que existem organizações que se preocupam com os refugiados e eles os apoiam buscando ajudá-los em seu processo total de mudança ajudam permitindo que eles possam se recompor emocionalmente ajudam buscando adaptá-los em termos culturais para que eles busquem se reintegrar em novas sociedades no Cabeça Pra Cima de hoje você vai conhecer duas dessas extraordinárias organizações que se preocupam com os refugiados começamos com o nosso informativo só em 2017 mais de 60 mil imigrantes e refugiados desembarcaram na Europa via mar Mediterrâneo 80% deles chegaram ao continente pela Itália o restante se dividiu entre Grécia, Chipre e Espanha é o que mostra os números atualizados da ONU o número é menor que o observado para essa rota no ano passado quando quase 194 mil pessoas realizaram a travessia do Mediterrâneo em direção à Europa mas o número de mortes é maior em 2016 1.398 pessoas morreram este ano 1.530 perderam a vida na perigosa travessia o levantamento mostra ainda que essa segue sendo a rota mais mortal quando se comparada a outros trajetos famosos entre imigrantes e refugiados como a fronteira entre México e Estados Unidos ou na região norte da África é isso aí gente todos nós temos acompanhado em termos globais o que vem acontecendo com refugiados um tema preocupante muitas vezes pessoas que não se sensibilizam com a situação e acham que eles têm que ser repudiados e não acolhidos hoje vocês vão conhecer instituições que têm acolhido esses refugiados e feito um trabalho relevante no Brasil e fora dele para falar sobre esse tema eu tenho prazer de receber aqui no estúdio hoje a Patrícia Almeida Barendrert falei direito? falou sim falei Patrícia Patrícia ela é a diretora da Rudolf Hope é uma dessas organizações que apoia refugiados e também ela é mestre em estudos de desenvolvimento internacional formada em Amsterdã muitíssimo obrigada por vir aqui no cabeça nessa sua passagem aqui pelo Brasil eu que agradeço o convite é um prazer estar aqui com você nesse programa tão bonito e tão dinâmico obrigada Patrícia você eu sei que está aí numa rota numa jornada bem puxada mas conseguiu tempo para estar aqui com a gente com certeza a nossa gratidão viu? também conosco hoje queridos o Felipe Costa de Almeida Felipe é estudante de psicologia e também é o coordenador de voluntariado da ONG preparando o caminho muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente eu que agradeço estou muito feliz de estar aqui com vocês isso aí né e você trabalha aqui no Brasil mesmo né Felipe? sim em São Paulo São Paulo organização fica em São Paulo isso aí muito obrigada também gente por estar aqui é super importante a gente poder conhecer o trabalho de vocês perceber o que está sendo feito e entender né quanto que a gente ainda precisa caminhar e quem sabe levantar pessoas para ajudar no trabalho que vocês fazem que é um trabalho que precisa de gente de gente o tempo todo né a gente estava comentando e é uma posição da ONU mesmo de olhar para essa questão dos refugiados e considerar maior crise humanitária do século como é que vocês veem isso? como é que você vê isso Patrícia? é uma das maiores crises é a maior crise humanitária também porque ela envolve a crise da indiferença aflorou afloraram-se dois grupos os que defendem e os que rejeitam então além do grande movimento de pessoas no curto espaço de tempo porque até 2014 hoje a crise está bem visível mas até 2014 nós tínhamos mais de 45 mil pessoas deslocadas milhões 45 milhões de pessoas deslocadas até desse número a 2016 nós fomos para 65 milhões o problema não foi resolvido a crise se tornou num curto espaço de tempo pessoas morrendo no meio do caminho nessa viagem e a indiferença surgindo e aumentando então uma crise humanitária que envolve temas tão complexos e emoções tão distintas por isso ao meu ver eu concordo é uma das piores de todo o século países ricos países que podem ajudar de repente dizendo opa aqui não esse pedaço aqui não porque a gente tem que se preservar você concorda também com essa questão Felipe? sim eu concordo acho que falta muita solidariedade no mundo hoje o ódio ele tem aumentado muito e com isso os refugiados os deslocados internos tem sofrido o apoio necessário o acolhimento necessário que nós precisamos dar a eles como é que você tem visto a posição do Brasil em relação a essa história? o Brasil é algo meio que não novo porque desde depois da segunda guerra chegaram os refugiados para cá nós somos descendentes desses refugiados que vieram da Europa mas como a mídia tem trazido isso hoje tem sido conhecido hoje a causa dos refugiados eu vejo que as pessoas no Brasil também estão aprendendo a lidar com isso hoje tem-se a fama de que o Brasil é um país muito acolhedor de fato nós somos acolhedores temos uma alegria como um povo brasileiro mas eu acredito que dentro dessa área de refúgio nessa causa de refúgio ainda tem muito mais a se fazer em questões de políticas públicas em prol a eles serem melhores estabelecidas e também como sociedade civil que cada um pode fazer como sociedade civil em prol dos refugiados então eu acho que é algo que tem sido tem sido trabalhado e precisa crescer a cada dia no nosso país como você vê o Brasil nessa história Patrícia embora você não esteja trabalhando aqui no Brasil mas com a tua percepção em relação ao nosso país o que me impressiona no Brasil é como o Felipe falou nós temos essa característica de sermos receptivos mas pelo contrário muitas pessoas têm reagido de forma negativa ao receber os refugiados nós estamos em crise econômica como receber novas pessoas e a gente esquece que essas pessoas elas têm a capacidade de contribuir com a nossa própria economia muitos países da África no passado utilizaram refugiados e deslocados como uma força econômica como uma mão de obra por serem especializados que é o que pode acontecer no Brasil então o nosso país trabalhando uma política pública melhor de recebimento de refugiados que eu sei que o Brasil tem dado uma entrada digna para os refugiados eles não precisam alguns vêm por navio mas outros especialmente os sírios vêm com o visto de turismo isso é dignidade mas isso poderia ser continuado aqui no Brasil com uma ajuda um pouco maior as pessoas os próprios brasileiros serem mais terem mais conhecimento sobre quem são essas pessoas então o Brasil poderia utilizar e poderia aproveitar como encontro de mundos aprender com os refugiados e deixá-los serem contribuintes também do nosso país uma tendência na medida que a crise especialmente crise econômica ela chega a diversos países parece que esses países eles vão se fechando se tornando intolerantes e dizendo não se o refugiado chega aqui ele vai tomar o meu lugar de trabalho então nós não queremos isso gera um afastamento gera um olhar de falta de humanidade um olhar menos piedoso muitas vezes de verdade quais são os países que estão assim originando o maior número de refugiados onde há essa maior fuga de pessoas por conta quer seja de guerra quer seja de perseguição quais são os países que mais estão provocando isso os solicitantes de asilo quando eles se deslocam nós ouvimos muito falar da Síria é um dos grandes é um dos maiores números de solicitantes e refugiados mas nós temos um país chamado Eritreia que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar que fica entre a fronteira do Sudão Somália e Etiópia nós temos o próprio Sudão do Sul em média fazendo uma média o Sudão do Sul tem enviado mais refugiados que a própria Síria temos Darfur que fica no Sudão o Iraque Irã Afeganistão ainda também tem um grande número o Iêmen está passando por uma grande crise humanitária e pessoas tem se deslocado em comparando com os outros países em um número um pouco menor mas são países que às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo mas estão em colapso então esses são os de maior movimento aqui no Brasil a Venezuela do Haiti e também Colômbia são os o maior número aqui República Democrática do Congo e as motivações dessa dessa imigração elas são mais por conta de guerra ou por conta de perseguições sejam elas políticas religiosas às vezes uma questão de raça de cor tem se tem uma visão disso o maior número é por conflito por guerra né nos países porém como essa a lei de refúgio ela foi ampliada quando o Estado não provê e quebra os direitos humanos e não provê a segurança dessas pessoas que é o caso da Eritreia por exemplo esse é um dos motivos de deslocamento também além da perseguição religiosa de gênero que acontece muito também no Oriente Médio violação de direitos humanos e conflitos são as a maior motivação dessas pessoas no Brasil tem tido muito a chegada de refugiados por causas políticas porque o refúgio ele se dá por conflitos políticos perseguição religiosa guerras então tem chegado da África do Congo por questões políticas do Paquistão por exemplo por perseguição religiosa por serem cristãos tanto protestantes evangélicos como católicos e também por questões outras situações de crise nos seus países por exemplo no Brasil tem mais refugiados sírios depois vem os angolanos que hoje já entram como imigrantes e depois vem os colombianos então são um país vizinho e a Colômbia de acordo com a CNUR o alto comissariado da ONU em prol dos refugiados ele destacou numa estatística que a Colômbia tem mais locados internos do que a própria Síria uau caramba então eles estão chegando aqui agora os venezuelanos também e os haitianos que estão na categoria de imigrantes humanitários não são refugiados mas são imigrantes humanitários perfeito e assim quais são os países que tem se destacado nessa questão desse acolhimento no recebimento desses refugiados por incrível que pareça não está nenhum está na Europa 84% dos refugiados foram recebidos por países em desenvolvimento a Turquia é um dos que mais recebeu tem mais de 3 milhões de refugiados sírios somente na Turquia e ali a Etiópia que é um país pobre recebeu 740 mil refugiados mil deslocados da Somália a Eritreia do Sudão do Sul do Sudão então os países em desenvolvimento tem essa característica de receber os deslocados mas a Europa também a Alemanha recebeu mais de um milhão de refugiados entre sírios iraquianos e afegãos e tantos outros então na Europa a Alemanha isso sem contar a Itália que recebe por ser o primeiro país a Grécia a Sérvia também tem muitos perfeito é com esse panorama inicial né essa percepção antes disso você está fazendo uma distinção entre refugiados e deslocados isso né por quê qual é a diferença qual é porque na verdade o refugiado é aquela pessoa que o processo dele de requerer o asilo foi processado e foi deferido então ele se tornou um refugiado com direitos políticos direitos humanitários e econômicos o deslocado é o que engloba o deslocado interno alguém que se deslocou de uma cidade para outra devido à guerra que também recebe apoio do alto comissariado das Nações Unidas e os ainda que estão em processo aqueles que viajam as pessoas confundem um pouco aqueles que se deslocam entre fronteiras eles não são refugiados eles são solicitantes de asilo porque eles têm o direito de se tornar um refugiado após a chegada a um país eu registro toda a análise do caso eles se tornam refugiados é diferente mesmo eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo a gente vai fazer a nossa primeira paradinha e no retorno eu quero entender e conhecer agora o trabalho de vocês das organizações de vocês como que vocês têm feito o que vocês têm feito para apoiar esses refugiados nos locais em que vocês têm trabalhado atualmente tá bom vamos para o intervalo mas a gente volta já já hoje aqui falando sobre refugiados tem uma campanha ou uma propaganda não sei como a gente chama isso que foi feita recentemente pela Alemanha e está aí rodando nas redes sociais que eu achei absolutamente extraordinária né Alemanha foi lá e pegou nos supermercados e tirou todos os produtos das prateleiras dos supermercados e colocou ali frases né como aqui teriam produtos de tal país de tal país de tal país para mostrar a falta que fazem né os pessoas de outros países quando a gente começa com intolerância quando a gente não respeita a diversidade quando a gente acha que se basta né países que tem aí meio que olhado para o seu próprio umbigo e achado que não precisa do resto do mundo mas a Alemanha teve a coragem de fazer isso e chamar a atenção da população para a falta que faz né a gente ter uma participação mais integrada no mundo e foi chocante mesmo né e tem chamado a atenção da gente também vocês tem dedicado a vida de vocês a trabalhos né em organizações que apoiam refugiados eu vou começar com você mesmo Patrícia você é brasileira você é Patrícia Almeida Barendrert esse nome é você é brasileira você esse é nome de casamento como é que é isso o Barendrert veio do meu esposo que é holandês mas eu sou brasileira ludovicense nascida em São Luís nascida em São Luís e hoje você trabalha em Amsterdã isso foi parar lá por causa do casamento não eu fui lá por causa do meu mestrado eu fui estudar me especializar ainda mais na causa de desenvolvimento e refúgio e conheci o esposo e aí você ficou por lá isso e começou como é que começou esse trabalho da Rudolf Hope eu já trabalho com refugiados há quase 10 anos e lá em Amsterdã meus planos eram ir para o Oriente Médio porém eu não precisei porque o Oriente Médio veio até mim os refugiados chegaram lá então eu me voluntariei ao comitê holandês para refugiados e eu trabalhava na parte de integração especialmente dos refugiados que vinham de um background árabe porque eu falo árabe então eu ia visitar essas famílias fazer a coleta de dados reconhecimento de necessidades traduzir e facilitar a vida deles então após meses trabalhando nós reconhecemos que precisávamos de uma nova iniciativa colaborativa que a gente pudesse espalhar a nossa mentalidade então por isso conversando com pessoas ativas na área de pesquisa na universidade pessoas que trabalhavam com refugiados aqui do Brasil também nós decidimos iniciar a estrada da esperança que é a tradução em português da Road of Hope eu achei super linda a gente estava conversando e você estava dizendo o porquê desse nome Road of Hope por quê? por quê? porque muitas pessoas acompanharam a travessia no Mediterrâneo mas aquela travessia para os refugiados quando eu comecei as visitas eles queriam falar da dor da perda eles queriam falar dos traumas para mim então eles me descreviam cada detalhe do percurso e eles diziam que quando eles se despediam da família na Síria ou no Líbano para ir até a Turquia aquele percurso é a estrada da morte então aquilo me impactou muito pessoas que já tinham perdido tanto em busca de uma vida mas o percurso se chama estrada da morte e eles são tratados como animais nesse percurso então dias e dias em visitas e mais visitas aquilo não saia da minha cabeça eu falei mas tem possibilidade de uma mudança tem possibilidade de esperança o futuro pode ser refeito pode ser restaurado então por isso que o nome da organização foi dado por eles e quando eu digo em árabe olha eu venho representando a estrada da esperança aí eles esperança eu falei sim porque ela existe você transformou aquela estrada da morte numa estrada da esperança e tem efetivamente levado esperança para essa população para esse grupo de pessoas antes de eu entrar um pouquinho mais no trabalho que você faz deixa eu ouvir um pouco também sobre a ONG preparando o caminho a ONG preparando um caminho ela acontece em São Paulo isso em São Paulo na região da Zona Leste de São Paulo na Fica na Amorca nós temos trabalhado com refugiados que estão em toda São Paulo mas a maioria que vivem na Zona Leste e ela como é que ela surgiu eu conheci o diretor da organização ele tinha feito algumas viagens humanitárias a qual também tinha feito fomos para o Haiti trabalhamos com deslocados internos também que estavam devido ao terremoto e no retorno ao Brasil quando os imigrantes humanitários começaram a chegar o diretor da ONG Leandro Trepte ele conheceu alguns haitianos em São Paulo e em outros estados Rio de Janeiro também então ele começou a fazer uma pesquisa junto com a diretoria da ONG na época a ONG vai completar dois anos para entender quais áreas precisava de apoio e acolhimento na área de refúgio e imigração em São Paulo então viu-se que tinha já casas de acolhimento lugares que davam aulas ajudavam na reservação social e uma das áreas que estavam precisando era nas indicações assim nas áreas que eles poderiam ser socialmente também então como eu posso chegar e fazer um documento posso matricular o meu filho então com as informações né esse é o primeiro patamar assim que a ONG tem trabalhado em passar as informações e dar esse acompanhamento necessário de urgência de assistência inclusive e junto com isso também preparar e mobilizar a sociedade civil com cursos tem cursos que a ONG já realizou e vai continuar realizando em universidades cursos de extensão onde os alunos tem mais uma propriedade de estudar e um contato maior com os próprios refugiados que dão depoimentos e também com fundações sociais que trabalham em outras áreas de São Paulo que recebem refugiados e não sabem como então nós temos esse curso de oito aulas com vários temas de interculturalidade xenofobia né história da religião porque são de diversas religiões até o contato direto com eles para que eles possam trabalhar nesse processo de desenvolvimento né o trabalho de vocês tem alguma relação tem assim alguma ligação mais formal é relação claro que tem né porque vocês trabalham com o mesmo propósito né dentro do mesmo objetivo mas institucionalmente tem alguma ligação ou são trabalhos absolutamente independentes é o trabalho são independentes são independentes mas o Felipe é nosso voluntário remoto lá da World of Hope aqui também no Brasil ele faz parte da nossa equipe Brasil como assim voluntário remoto aconteceu que estando mais na casa em São Paulo eu acabei conhecendo a equipe que contribui também na parte da organização diretoria com a World of Hope então é me colocar em contato com a Patrícia e nós começamos a trabalhar de alguma maneira na comunicação no Brasil e eu pude passar inclusive dez dias em Amsterdã ajudando como um voluntário lá Patrícia você recebe lá um sem número de pessoas né uma das coisas que me chama atenção primeiro qual é na verdade qual é o trabalho que a World of Hope faz com essas pessoas que chegam todos os refugiados eles são recebidos eles são aceitos ou existe algum tipo de seleção a Holanda é o país mais rígido e burocrático para dar o status de refúgio para alguém então a maior comprovação em toda a Europa é requisitada pela Holanda e é o país que mais nega também porém quando a pessoa recebe o status de refúgio ela também recebe ajuda do governo ela é direcionada para uma casa e aí entra a nossa organização nós não trabalhamos ainda no campo dentro dos campos porque existe uma organização governamental que está que coordena essa parte nós trabalhamos com o refugiado que sai do campo e vai para a zona urbana que é o refugiado mais fragilizado porque ainda no campo ele tem ele tem a proteção ele tem as pessoas que ele conhece mas aí ele vai para a zona urbana e ele já não conhece ninguém ele não sabe onde fica o supermercado ele não sabe onde fica uma escola ele não sabe nada então aí entra o nosso trabalho da Road of Hope a gente tem parceria com o Comitê Holandês para Refugiados e eles nos enviam os casos as pessoas e geralmente casos bem complicados de problemas burocráticos bem grandes mas nós temos um método então esse método ele começa no desenvolvimento de relacionamento são três programas grandes que nós temos e eles fazem um ciclo e esse ciclo envolve que todas as pessoas que trabalham conosco elas tem que ter a mentalidade de acolher e acompanhar cada refugiado individualmente é um trabalho desafiador mas é assim que nós queremos fazer porque as pessoas não são caixas elas têm problemas particulares mesmo que elas façam parte de um mesmo grupo então nós treinamos os nossos voluntários e pessoas que trabalham conosco então nós começamos o recebimento nós fazemos a primeira entrevista coletamos os dados e já direcionamos o que aquela pessoa necessita e dentro desse geralmente sou eu que vou acompanhando em todos os órgãos públicos fazendo a ligação dele por meio da tradução com os órgãos públicos com a prefeitura hospital tudo o que é necessário escola nós temos um programa que é um guia social lá nós preparamos palestras e cursos para que eles aprendam o sistema holandês sistema de saúde extremamente complicado sistema escolar então tudo isso nós ensinamos nesse workshop e nas palestras e temos a aula de holandês que eles tem toda semana e o último programa é a integração no trabalho então todo esse ciclo se fecha sempre em caminhar junto estar com eles se conectar com os refugiados de uma forma que eles confiem na gente e é isso que a gente tem observado todos que vêm a nossa organização eles nos enxergam realmente como pessoas confiáveis eles podem abrir o coração e falar suas necessidades sem ter medo de uma represália ou algo assim vocês acabam cuidando mais dessa questão dos problemas emocionais dos problemas culturais a culturação deles a uma nova realidade ou vão até a questão da busca de uma ocupação de um trabalho onde eles possam conseguir sustento para o seu dia a dia isso sim nós procuramos fazer aquela ligação entre as empresas entre outras organizações e os refugiados porque eles recebem ajuda do governo porém eles mesmo não querem continuar eles querem ter a independência então nesse nesse programa que a gente que nós fizemos no ano passado nós tivemos um ciclo de seis de sete semanas com eles alguns já estão já estão com seus empregos já estão trabalhando já tem uma certa independência continua ainda na ajuda do governo porque o contrato é tempo não de tempo integral mas eles já se sentem independentes parte dessa independência e dessa dignidade já já retornou a eles então é gratificante ver esses ciclos fechando e eles evoluindo e crescendo e contribuindo até porque esse sustento é necessário para muitas vezes eles trazerem o resto da família que nem sempre veio no primeiro momento geralmente não vem vem uma pessoa a maioria os homens vem sozinhos mas algumas mulheres também vieram sozinhas que a gente recebeu também mulheres que vieram sozinhas porque elas ficaram com medo do marido sair e elas sofrerem por causa da guerra então elas atravessaram então antes quando o número ainda era pequeno o governo ainda dava ainda pagava passagem hoje não mais hoje é o refugiado e tem que pagar e aí esses são 700 euros 800 euros então ele tem que viver no mínimo para economizar e poder trazer a família bacana bacana a gente já precisa ir para o intervalo de novo ai ai a gente vai para o intervalo e eu quero na volta ouvir algumas histórias desse trabalho que você faz histórias dessas emoções e dessas adversidades enfrentadas pelos refugiados tem uma curiosidade você cuida dos refugiados alguém cuida de você mas você me conta no próximo bloco eu também quero saber isso a respeito de você vamos para o intervalo isso aqui gente conversando sobre refugiados hoje já até no reconhecimento da ONU que vivemos a maior crise humanitária desse século aí no trato da situação de refugiados que eles chegam e nem sempre são bem acolhidos muitos países e vocês já viram aqui na informação dos nossos próprios convidados que na verdade são os países em desenvolvimento às vezes países até mais pobres que tem se destacado no acolhimento a esses refugiados é interessante isso porque quem mais talvez pudesse fazer de repente não está muito preocupado às vezes até países que se firmaram como os Estados Unidos se firmaram a partir de refugiados que chegaram naquele país e ajudaram a construir o país hoje se diz não mas agora não tem mais lugar para esse tipo de gente por aqui é meio triste a gente ver essa realidade ainda bem que o nosso país ainda tem tido uma postura de aceitação uma postura de acolhimento a esse povo aqui no Brasil vocês se deparam com muitas situações de intolerância sim eu acho que ela é bem velada a situação de intolerância tem pessoas que realmente tem um preconceito não só por ser de outro país mas também o racismo acontece muito isso e um medo assim grande de que além de como nós já falamos hoje de roubar o meu emprego nós estamos em crise mas ele está trazendo a religião dele tem questões de perigo terrorismo eu acho que isso tem sido eu tenho escutado bastante isso e tido esse questionamento por estar na causa os empregos que são ofertados para esses refugiados eles são empregos formais essas pessoas elas têm carteira assinada outro dia eu estava ouvindo um relato de uma instituição que ela estava inclusive assim acolhendo muitos refugiados mas o ponto principal desse acolhimento é porque dizia com refugiados a gente não precisa assinar carteira de trabalho porque eles não reclamam na justiça etc dentro do grupo que você trabalha do grupo que vocês apoiam isso também acontece ou é uma situação diferenciada não acontece isso é real quando uma pessoa está como refugiada no Brasil ela tem os mesmos direitos como nós brasileiros com certeza o SUS a carteira de trabalho tem o CPF então é assim infelizmente nas contratações eles enfrentam muito essa dificuldade eu conheço imigrantes de sete anos por exemplo que eles têm duas três universidades e tem um processo muito burocrático para revalidar o diploma então eles não conseguem trabalhar na área deles de imediato talvez demoram anos quando conseguem então acontece muito disso de não terem os direitos respeitados nas contratações já teve casos de próprios imigrantes e refugiados de denúncias porque isso tornou trabalho escravo enfim tudo isso em São Paulo isso já aconteceu no interior de São Paulo que eu sou do interior também já aconteceu você enfrenta esse tipo de dificuldade também Patrícia? não na Holanda não tudo é bem formal se contratam um refugiado é um contrato ou temporário formal nada não tem jeitinho o pessoal está querendo saber como é que vocês como é que as organizações de vocês se sustentam de onde vem o recurso para que vocês possam fazer esse tipo de trabalho? vem de pessoas da sociedade civil vem de empresas de instituições religiosas e é um grande desafio que nós temos de conseguir esses recursos hoje na Preparando o Caminho nós temos poucos recursos nós tínhamos um funcionário ele era haitiano e ele falava cinco idiomas fluente era uma pessoa fantástica e infelizmente nós não pudemos continuar com ele hoje todos somos voluntários eu sou voluntário na ONG porque não tínhamos recursos então é algo que a gente enfrenta porque a gente recebe mesmo de pessoas que semeiam e investem no trabalho e acreditam na causa e principalmente na questão da humanidade que está investindo no ser humano para que ele possa continuar a vida dele uma pessoa falando tantos idiomas poderia ser extremamente útil numa ONG dessa para receber pessoas e poder entender esse tipo de realidade Patrícia vocês trabalham nessa questão do acolhimento na aculturação tem história para contar para a gente? muitas escolhe uma qual o aspecto? quando as pessoas chegam chegam num novo país um novo momento para lidar com uma nova realidade as diferenças culturais muitas vezes elas aprontam porque você tem todo um tipo de hábito de repente você chega numa outra cultura e acaba cometendo um monte de gafe naturalmente quais são as piores? não eles não cometem gafe não cometem gafe perfeito não mas por exemplo uma das senhoras das primeiras que nós recebemos ela veio sozinha no Mediterrâneo com os quatro filhos e ela nunca tinha trabalhado ela sempre dependia do esposo ela era uma dona de casa e ela cuidava dos filhos dela e agora ela era responsável pela família então logo que ela chegou o comitê me telefonou Patrícia olha acompanha essa senhora e me passaram toda a questão então eu fui até ela e ela era extremamente ela se julgava extremamente fraca ela não conseguia ela queria depender de todas as pessoas e obviamente eu deixei aquele começo aquele início não tudo bem nós estamos juntas vamos caminhar juntas e depois eu comecei a mostrar a ela que ela era forte eu comecei a dizer olha se fosse eu no Mediterrâneo tinha afundado eu não teria sobrevivido mas você sobreviveu você é forte você é muito mais forte do que você pensa então aquilo ela começou a realmente interiorizar um dia ela entrou no ônibus e o holandês é muito direto então ela entrou no ônibus pelo local errado e quem entra qualquer pessoa um holandês ou estrangeiro entrou no lugar errado o motorista para e diga meu filho aí não é a entrada aí é a saída venha para frente e ela começou a chorar porque ela achou porque eu sou refugiada porque eu sou muçulmana ele me menosprezou e eu falei não, não precisa chorar isso é normal ele faz isso ele já fez isso comigo porque obviamente eu já entrei pela porta de saída e ela não conseguia entender quando o marido dela chegou dois anos após a chegada dela a reunião familiar nós estávamos conversando um dia ele falou assim eu quero te agradecer Patrícia porque hoje eu vejo que eu tenho uma mulher diferente ela é uma mulher forte agora ela resolve as coisas ela sabe o que ela quer ela não é mais aquela mulher dependente hoje ela resolve as coisas dela sozinha ela vai para a escola sozinha ela pega os filhos sozinha ela briga com a professora quando está brigando com a filha dela na escola então hoje ela já resolve então essa é uma uma das histórias e um jovem até internet eu tive que ajudar a fazer porque ele não conseguia se comunicar e um dia ele falou eu sou um bebê eu me sinto tão incomodada eu tinha o meu emprego e agora eu dependo de você para tudo eu levava ele para médico para hospital já vi o dente dele já foi arrancado e eu estava lá traduzindo o dentista já vi toda toda espécie de e sempre estava com eles e hoje esse jovem ele tem um trabalho também ele está trabalhando já é uma pessoa mais independente que consegue se comunicar no holandês que bacana como que vocês se sustentam? eu tenho a felicidade de dizer que as igrejas brasileiras é que mandam grande parte 90% do nosso sustento lá e pessoas também os holandeses já começaram a doar também para a organização e a prefeitura nos cedeu um espaço de graça para ser utilizado então já nos ajuda também no trabalho e é o que eu sempre digo em toda reunião com a prefeitura olha com pouco que nós temos nós vamos fazer muito recentemente você apresentou um projeto do trabalho com refugiados foi para a prefeitura local? e foi um trabalho que foi um projeto que ele foi extremamente bem acolhido fala um pouquinho disso isso eu fiquei impressionada nós estávamos trabalhando e foi transmitir a nossa mentalidade para o papel mostrar como é o nosso programa o porquê que nós tomamos cada atitude e uma das coordenadoras da prefeitura que recebeu o nosso projeto ela me telefonou para dar parabéns dizendo que estava muito bem escrito muito bem embasado e disse a prefeitura precisa de vocês vocês criaram um método novo e único para trabalhar com refugiados porque como nós pensamos procuramos não dar nenhum não ter nenhuma brecha mas entrar num ciclo de uma forma que eles entrem e saiam engajados e contribuindo com a sociedade então para ela foi assim eles aceitaram muito bem e está eu vim para o Brasil e o projeto está lá sendo enviado internamente na prefeitura esperamos que que dê tudo certo superou barreiras de tempo de tudo né Patrícia é um projeto que foi acolhido e ele certamente vai fazer muita diferença no trabalho e eles até já nos convidaram para fazer parte de um projeto que é da prefeitura e nos chamaram em uma reunião e disseram olha nós estamos chamando vocês aqui para participar porque nós confiamos que o que vocês começam vocês terminam então nós queremos vocês nesses projetos também com certeza nós nós estamos aqui podem contar conosco perfeito eu preciso ir para o intervalo mais uma vez a gente vai para o intervalo já é o nosso último já voltamos para o nosso último bloco mas queria entender quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nesse tipo de trabalho um trabalho tão relevante um trabalho tão significativo para as pessoas que são alvo do trabalho para o nosso país e para a humanidade de uma forma geral trabalhos sérios e que fazem toda a diferença eu não esqueci não eu quero saber porque quando a gente está fora do país a história é outra como é que você é sustentada é apoiada nas suas questões também emocionais e de vida tendo que lidar com tanta diversidade com tantos problemas com tantas histórias pesadas quando a gente está perto da família é uma coisa quando a gente está mais distante da família embora você tenha seu marido lá mas a história é um pouquinho diferente mas vamos para o intervalo refugiados como é que você tem se posicionado em relação a refugiados você é daquelas pessoas que dizem olha não eles têm mais é que ficar onde estão você se emociona mas você tem se disponibilizado para ajudar de alguma forma muitas vezes a gente não pode fazer nada mas a gente pode ajudar a gente pode cooperar financeiramente a gente pode participar às vezes doando algumas horas algum tempo específico para ajudar nessas instituições uma pergunta existe diferença no tipo de atendimento no tipo de tratamento se existe diferença e também qual é a faixa etária das pessoas que vocês atendem só adultos só crianças como é que é vocês por exemplo na preparando o caminho então a gente tem as demandas e daí de acordo com as demandas a gente vai atender aquele refugiado então por exemplo nós trabalhamos com uma imigrante imunitária haitiana que teve um bebezinho e estava sem ninguém no hospital e nós fomos visitamos deixamos as roupinhas fraldas e depois disso ela tinha que fazer algumas consultas médicas ela foi três vezes ao médico e ela era mandada de volta para casa porque não entendiam ela quando nós conseguimos nos organizar como voluntariado porque ela trouxe essa outra demanda para nós uma das psicólogas da ONG foi com ela e traduziu tudo em francês e ela pôde entender e nós temos trabalhado assim com adultos com crianças com adolescentes temos desenvolvido um trabalho muito muito especial com adolescentes de alguns países africanos em parceria com uma outra organização em São Paulo IA da África que trabalha com refugiados e imigrantes da África fizemos esse trabalho em rede e nós temos dado o acolhimento psicológico com rodas de conversa tem sido muito bom quais são as maiores dificuldades Patrícia que você tem enxergado ou se deparado no trabalho que você faz falta pessoas preparadas que consigam falar o árabe acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta e não só a nossa organização todas é por isso que o comitê sempre está me telefonando porque a maioria não sabe inglês dos que vão para a Europa a maioria só fala o árabe agora nós recebemos eritreus e eles falam tigrinha falei gente agora eu vou ter que aprender tigrinha para poder me comunicar com os eritreus então a comunicação e a falta de pessoal que fale a língua dessas pessoas é um grande desafio então eu tenho me desdobrado para tentar traduzir todos os outros e quando eles se tornam um pouco mais independentes no holandês os outros voluntários acompanham mais mas para nós é a língua porque a burocracia existe eles tem problemas seríssimos burocráticos mas isso a gente vai enfrentando e vai lidando e graças a Deus está indo bem quantas pessoas trabalham com você? 10 10 pessoas voluntárias os que dão aula de holandês mas equipe central que está comigo mesmo nós éramos três agora somos duas uau e nós duas fazemos toda parte administrativa e aí Patrícia você atende as pessoas você apoia você leva você traz você ouve quem te ouve quem te apoia quem te ajuda você está grávida por exemplo agora né não que isso seja uma limitação mas com certeza traz um outro estado de óbvio né a gente sabe como a gravidez mexe com cada um de nós quem te apoia quem te ouve a primeira linha de frente quem me ouve é o meu esposo e ele vai comigo nas visitas ele percebe quando o dia foi pesado e ele me chama para conversar após o jantar nós oramos e eu converso e choro e conto tudo também converso muito com os meus pais ligo muito para eles para conversar e com a Nauzira Nascimento e a Raquel Nascimento então quando alguma coisa referente a refugiados eu sempre estou conversando com a Nauzira parte administrativa com a Raquel então são essas pessoas que eu tenho contado em todo esse tempo né e o tempo da gravidez os primeiros meses foi muito difícil mas as próprias refugiadas cuidavam de mim então foi bom não depois a Tirza você já tem um filho não é a primeira não é a primeira a Tirza vai ter um monte de gente para cuidar dela com certeza as refugiadas vão falar pode trazer para as atividades não se preocupe que nós vamos cuidar dela e ela vai aprender árabe digo tadinha da minha filha já vai sendo preparada para o voluntariado na Rude of Hope gente olha muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês porque isso é só um pontinho do que a gente está conhecendo do trabalho que vocês fazem esse trabalho tão importante no suporte a refugiados sua mensagem final para o nosso telespectador muito obrigado também quero agradecer e eu gosto muito de um autor o nome dele é Bauman e ele escreveu o último livro dele Estranhos à Nossa Porta que ele fala sobre refugiados chegando na Europa e o medo das pessoas em aceitar os refugiados é de um dia ser refugiados porque nós somos finitos nessa terra e eu acredito que somos forasteiros nessa terra então eu acho que vale a pena nós estarmos nessa causa e fazermos algo porque somos forasteiros nessa terra é isso aí e podemos nos envolver acolher e cuidar Patrícia sua mensagem final para o nosso telespectador tantas coisas vieram à minha cabeça mas algo que sempre toca o meu coração é o amor amar o próximo amar o próximo como a si mesmo se colocar no lugar do outro e nunca ver o outro como como uma ameaça como alguém que eu não que eu não tenha vontade de conhecer mas que todos nós todas as pessoas é gratificante quando você dar de si para os outros quando você participa de algo que é maior que você mesmo então que a indiferença seja derrubada pelo amor que esse medo e uma coisa que eu queria antes de terminar falar não existe correlação entre estatisticamente entre refúgio e terrorismo então que as pessoas tirem esse preconceito e abram a mente especialmente para o amor se fala tanto a tolerância o amor mas na prática as pessoas têm falhado que elas revejam isso e se coloquem no lugar das outras pessoas e amem verdade essa mensagem é realmente fundamental e bom toque o seu porque muitas vezes a gente está com essa questão refugiado é terrorista então a gente não tem que atender a gente não tem que acolher a gente não tem que ajudar uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa mais uma vez muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversar com vocês foi ótimo obrigado a você também que está em casa participou conosco é isso aí nada muda se cada um de nós não mudar e amar ao próximo como a si mesmo é mandamento com promessa terminamos o programa com a Dani Seabra cantando para a gente paz Espírito Santo de Deus Mude Tente mudar Cabeça pra cima Tentando para a gente Tentando para a gente